O Minuto da Câmara está no ar. Confira agora as principais notícias da semana da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Na sessão plenária do dia 13 de dezembro, os parlamentares aprovaram um projeto de lei e dois projetos de resolução legislativa. O projeto de lei concede o título de Utilidade Pública Municipal ao Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública de Santa Maria, o Concepro. A segunda proposição autoriza o Poder Legislativo a abrir crédito no orçamento de 2019 no valor de R$ 77 mil. Por fim, os parlamentares aprovaram o cancelamento da sessão plenária do dia 5 de dezembro. A medida ocorreu em solidariedade à manifestação dos servidores do Estado do Rio Grande do Sul contra a reforma administrativa proposta pelo governo estadual. Também em solidariedade aos servidores estaduais, os parlamentares realizaram um ato simbólico aqui em frente à Casa Legislativa. No dia 13 de dezembro, a bandeira do Rio Grande do Sul na fachada da Câmara de Vereadores foi colocada a meio masto. Durante o ato, vereadores e funcionários públicos cantaram o hino rio-grandense. Nove projetos de lei foram analisados pela Comissão de Constituição e Justiça, ACCJ, no dia 3. Essas matérias dão nome a ruas, incluem eventos no calendário oficial do município e autorizam a abertura de crédito suplementar no orçamento. Todas as matérias receberam parecer pela normal tramitação. No dia 4 de dezembro, a Câmara realizou sessão solene para entrega de duas comendas. A comenda Giacomo João Luiz Possobon foi entregue ao padre Francisco Bianchim, o padre Chico. Essa homenagem é destinada a pessoas ou instituições que se destacam em ações humanitárias e religiosas. Já a comenda Renato Russo é para os que se destacam na defesa dos direitos humanos e foi conquistada pelo Observatório de Direitos Humanos da Universidade Federal de Santa Maria. Você pode seguir acompanhando o que acontece aqui no Parlamento Municipal, em nosso site, nas redes sociais, no canal 16 da NET e na TV aberta, canal 18.2. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania.